primeiramente bom dia hoje temos um longão de 30k para corrida fácil né eu acho que deve ficar em torno aí um pouquinho abaixo de quatro por um deve dar um sub duas horas nesses 30k mais uma vez utilizar o met speed sky para ver como minhas perninhas vão ficar depois já aqueci e vamos para cima fala time para você que é novo por aqui ou não me conhece eu sou o roger ruivo atleta de corrida e esse aqui é o corra com ruivo seu canal de corrida aqui no youtube já vai deixando o seu like nesse vídeo dá aquela moral para gente se inscreva no canal e ative o sininho de notificação assim você sempre avisado dos nossos vídeos abençoado 30k hoje para se divertir o mesmo percurso da semana passada um falso plano a gente tem uma variação a lei de ritmo geralmente de um quilômetro para o outro mas a média deve ficar aí em uns três e cinquenta e sete três e cinquenta e oito se eu tiver muito solto talvez fique um pouco mais rápido mas o objetivo é girar 30k aí fácil sem fazer muito esforço sem mais delongas parte o trem e aí 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 Vamos lá. 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 Se assistiu até aqui, fiquem com Deus, bons treinos e até o próximo vídeo.